Dez personalidades e instituições foram homenageadas com a Comenda da Paz Chico Xavier entregue pelo governador Antônio Anastasia em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A comenda foi criada para homenagear aqueles que se destacam na promoção da paz e em prol do bem-estar da humanidade. Anastasia destacou o legado imaterial deixado pelo médium Chico Xavier. Chico foi, acima de tudo, um homem de boa vontade, naquele sentido evangélico, incansável militante da paz. Nada mais justo que seu nome se associe a essa comenda da paz, conferindo essa noite a eminentes personalidades e a instituições que se destacam na busca da concórdia entre os homens. Entre os agraciados estava o reitor da UENG, de João Moraes Júnior, O Exército Brasileiro que atuou na Força da Paz no Haiti e a Fundação Emominas.